A CIDADE NO BRASIL 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 E TIVERAM SUCESSO Algumas coisas foram, na verdade, construídas sob a orientação dos profetas Nós cremos muito nisso Os profetas não tomam o lugar da nossa responsabilidade pessoal de ouvir a Deus Mas nossa responsabilidade pessoal de ouvir a Deus também não toma o lugar do profeta Eles trabalham juntos Eu sou muito grato por como o Senhor tem sido tão generoso conosco ao longo dos anos Nos trazendo palavras proféticas Estamos agora lotados de palavras Acho que vou ter que viver até uns 180 anos para cumprir todas elas Não vamos pensar nisso Abra suas Bíblias Que tal isso? Só temos 16 minutos para falar com vocês Abra o Salmo 67 Tenho que considero uma palavra muito estranha e incomum para dar em um domingo onde estamos falando sobre prédios E, no entanto, acho que vai fazer sentido assim que conversarmos Porque acredito, e direi isso, não uso essa frase com muita frequência Mas acredito que, profeticamente, cheguei ao entendimento de uma nova temporada Uma nova maneira do qual Deus se demonstrará sobre e através de nós como pessoas Isso fará um pouco de sentido daqui a pouco Vamos ler todo o Salmo 67 Depois voltar a um versículo Vou explicar mais sobre ele e compartilhar um testemunho Então quero lê-lo e dar um pouco de contexto Versículo 1 do Salmo 67 Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe E faça resplandecer o seu rosto sobre nós Para que se conheça na terra o teu caminho E todas as nações a tua salvação Louvem-te, ó Deus, os povos Louvem-te, os povos Alegrem-se e regozijam-se as nações Pois julgarás os povos com equidade E governarás as nações sobre a terra Louvem-te, ó Deus, os povos Louvem-te, os povos todos Então a terra dará seu fruto E Deus, o nosso Deus, nos abençoará Deus nos abençoará E todas as extremidades da terra o temerão Esse salmo exige uma mudança de percepção Uma mudança de perspectiva sobre a natureza de Deus E as ferramentas que ele usa Já sabemos sobre o seu coração pelas nações Mas as ferramentas que ele projetou e criou Para atrair as nações Em parte, estão representadas nesse salmo E o que quero que faça é que leia o verso 6 novamente Vou falar sobre isso um pouquinho Diz, então a terra Isso vem logo depois que o povo de Deus entrou Numa nova medida de bênção Teve um manto Ou um avanço Na área de bênçãos Não estou falando sobre esquemas de enriquecimento Não estou falando sobre construir impérios pessoais Estou falando sobre Riqueza sobrenatural Intelectual, emocional E nos relacionamentos Em cada parte da vida É o projeto do Senhor Inclui finanças Mas esse não é o foco O foco aqui, honestamente É o bem-estar geral De uma pessoa que vive com o Senhor Isso não significa que não há problemas Ou desafios Só significa que Ele caminha conosco Durante esses tempos difíceis E traz sua solução redentora Então a terra dará o seu fruto E Deus, o nosso Deus Nos abençoará Amo esse versículo Então a terra dará o seu fruto Porque de alguma forma Nesse convite incomum De viver na bênção do Senhor E ver as nações virem a Ele Uma parte desse processo É que a terra diria Tudo bem Você pode ter Estava segurando esse tempo todo Mas agora você pode ter As terras cede Rende o seu fruto Temos uma casa de oração maravilhosa aqui Me lembro do domingo Em que apresentamos esse projeto À igreja Anos atrás A igreja Havia crescido De um tamanho bem menor E foi durante esse tempo Que o Senhor colocou em meu coração A visão da casa de oração Eu literalmente ouvi Sentado aqui na primeira fila É uma longa história Não é para agora Mas quando fomos levantar o dinheiro Naquela manhã de domingo Chris tinha acabado de chegar E profetizou que todo o dinheiro Viria em boletos Ou ofertas naquele dia Assim que ele deu essa palavra Acho que ele se escondeu Debaixo da primeira cadeira Porque não íamos tirar uma oferta E ia descobrir se aconteceu Essa é uma maneira rápida De testar a palavra profética Maneira bem rápida Ou você tem Ou você não tem E acho que acabamos com Oito dólares e cinquenta centavos Acima do valor necessário Uma das crianças da igreja Deu dez dólares Acho que ele estava convencido Que ele nos fez Foi ele que fez cruzar o limite E nos levou à terra da generosidade E isso aconteceu Essa casa de oração Minha esposa Ela administrava o ministério de oração lá Ela tinha um pequeno escritório E você entra e está ali do lado esquerdo Um pequeno escritório Onde era o escritório dela E ela orava ali Trabalhava naquele local E ela tinha uma planta Essa planta Você pode imaginar Está nesse lugar Onde há adoração contínua 24 horas de oração E intercessão Sabe? Pelas nações Tudo isso acontecendo ali Não tinha casamentos Não tinha estudos bíblicos Nada Só oração e adoração Essa pequena planta Florescia todo mês de novembro e dezembro Mas algo aconteceu com aquela planta Que no tempo que passou Naquela casa de oração Chegou a um ponto Onde florescia doze meses ao ano Doze meses ao ano continuamente Você tem que entender Quanto mais clara a presença de Deus vem Mais ele bagunça Com a nossa compreensão das estações Jesus disse em João 4 Você diz que leva quatro meses Até a colheita Mas por que eles diziam Que demorava quatro meses Até a colheita? Porque isso é o que precisa Você planta a semente Quatro meses depois tem a colheita Jesus diz Você diz Leva quatro meses Eu digo Os campos estão maduros Para a colheita Claro Ele estava falando sobre o evangelismo Mas está usando Um paralelo natural Lembre-se Que o livro de Ezequiel diz E suas árvores darão frutos Doze meses ao ano Aqui está Essa planta que floresce Doze meses ao ano Benny e eu compramos Uma casa nova Alguns pouco mais de três anos atrás O antigo proprietário Fez um trabalho fenomenal Com o paisagismo Portanto há flores e árvores Em todos os lugares certos Há um lugar bem na frente E à direita da passarela Quando vai em direção à casa Esta bela seção de flores De íris Amo, amo, amo as flores Fico tão impressionado com Deus Que criou flores Que não fazem nada Exceto são bonitas Quero dizer, são tão lindas E sabe que isso Se tivesse o seu coração Em mente Que ele é diferente Do que às vezes pensamos Ele não é só uma Pessoa prática E funcional Ele é aquele que ama A beleza Seu primeiro milagre Aconteceu em um casamento É o coração De um pai Celebra Que faz essas coisas Sabe, tem essas íris E notamos que um ano Ou mais Um ano atrás Essas íris Floresceram todo Março e abril Abril e maio Talvez E um ano atrás Elas tiveram flores Em novembro E dezembro É claro Começaram novamente Em abril e maio Mas então Notamos que No calor do verão Julho Elas tinham flores De novo E depois em agosto No calor da fumaça De agosto Flores novamente Em setembro E elas tem flores Depois dessa Inundação de Noé Que aconteceu Recentemente aqui Exagerando Só um pouquinho Depois disso Ela floresceu Ainda mais Então temos Essas íris Na frente De nossa casa Que agora Nos dá Lindas flores Basicamente Doze meses Ao ano O que é isso? Acho que Pequenas coisas Como essas São sinais Para chamar Nossa atenção De que há uma mudança Na estação A qual ele vai fazer Fora do natural Fora dos limites Não é que A natureza E essas responsabilidades Não sejam adequadas Elas são Mas elas não são limitadoras Elas não o limitam E senti que deveria Declarar profeticamente Uma mudança Nas estações Onde as coisas Vão acontecer De forma Incomum Na área De colheita E crescimento Pessoal Eu tenho um amigo Não vou mencionar Seu nome Para manter o foco Longe dele Não sei se ele gostaria De ser mencionado Mas ele tem milhares De laranjeiras E essas laranjas Temos uma laranjeira Em nossa casa Agora Que o último dono plantou É linda E tem laranjas agora Acabei de comer algumas Essa semana passada Novembro Dezembro Acho que janeiro Temos laranjas Mas as laranjeiras Do meu amigo Acho que ele tem Doze mil Metade delas Dá laranjas No final de julho E julho Na estação errada Elas valem Dez vezes mais Acho que são Dez vezes mais Um aumento significativo Do valor De cada laranja Elas também São da melhor Qualidade possível E eles as colhem Na época errada Do ano Ninguém as tem Nessa época do ano Exceto ele Ele tem um monte De pastores Que caminham Através De laranjeiras Orando continuamente Pode ter algum a ver Com a mudança Das estações Mas então ele me disse Quase que em segredo Que ele tinha Esqueci Acho que são Seis ou doze Árvores Que dão laranjas Doze vezes Ao ano Sinto que Algumas dessas Coisas Estão começando A acontecer Pode ser Completamente Diferente Para você Mas será Alguma coisa Para aumentar A consciência De que as estações De Deus São diferentes Das nossas estações E nunca São restritivas São sempre Vias De expressão São oportunidades Para ele Revelar seu coração E sua abundância Volte ao salmo 67 Versículo 1 Deus tem misericórdia De nós Tudo começa Com misericórdia Misericórdia É quando não recebemos O que merecemos Graça é quando recebemos O que não merecemos Deus tem misericórdia de nós É um mandato muito sério Temos a responsabilidade De orar Pela bênção de Deus Em nossas vidas pessoais É uma responsabilidade Devemos ao mundo Ao nosso redor Uma vida abençoada De novo Não estou falando Sobre impérios materialistas Estou falando Sobre buscar O favor de Deus Manifestado Em nossas vidas Porque O próximo versículo Diz Para que sejam Conhecidos Seus caminhos Na terra Eles não saberão Que tipo de pai Você é A mesmo que faça Algo extraordinário Generoso Na minha vida Com os meus relacionamentos Com a minha saúde Com as minhas finanças Com as portas abertas Todas essas coisas Devem ser marcadas Com o senso incomum De favor E bênção E devemos Um ao outro Esse tipo de vida Pessoal De oração Deus me abençoe Deixe vir De sua misericórdia Me abençoe Faça o seu rosto Brilhar em mim Do contrário Eles não saberão Que tipo de pai Você é Mas observe Que a próxima frase Diz E entre todas as nações A tua salvação Meu Deus É possível Que O avivamento Dos últimos dias A colheita A colheita De um bilhão De almas Pelo menos Em parte Venha porque A natureza De um pai Perfeito Foi vista Sobre um povo Que o carrega E mostrou Seu favor E suas bênçãos É o cartão De visita É o convite Ei Eu tenho um pai Ele se preocupa Com você O tanto que ele Se preocupa comigo Quero que você saiba Como é o favor dele Quero que saiba Como é a sua bênção Sabe Fará uma grande diferença Em sua casa No seu casamento Em seus negócios É isso que vivemos Vivemos com essa oportunidade Privilegiada De apresentar Um pai perfeito A um mundo Um planeta de órfãos Sendo franco Versículos 3 e 4 Falam sobre O que está A acontecerá Quando as nações Vêm ao Senhor Eles louvam o Senhor Eles vivem em alegria As nações estão saudáveis Vamos ao verso 5 E diz Louvem-te, ó Deus Os povos Louvem-te, todos os povos Então a terra dará o seu fruto E Deus, o nosso Deus Nos abençoará Aqui no versículo 1 diz Deus, por favor, nos abençoe O versículo 6 diz Deus vai nos abençoar Chega um ponto Em sua vida de oração Em que você para De pedir E começa a decretar Chega um ponto Em nossa vida de oração Em que paramos De pedir Estou sentindo Que há ocasiões Tempo Se eu pedir de novo Como que ofendê-lo Não quero dizer Que ele está Com raiva de mim Quero dizer Que não estou Aproveitando o momento Que ele criou Porque chega um ponto Onde é inútil Pedir de novo Porque já foi resolvido E agora deve ser decretado E é no decreto Que os propósitos de Deus Começam a acontecer De uma maneira concreta Jesus fez isso Antes de curar alguém Antes de abrir os olhos Dos cegos Ou fazer o paralítico Andar ou qualquer outra coisa Ele declarou em Lucas 4 O Espírito do Senhor É sobre mim Porque ele me ungiu Para evangelizar os pobres Pregar a restauração Devista aos cegos Curar os coxos Ele fez o decreto Antes que qualquer coisa acontecesse Porque ele estava reconhecendo Isso é o que acontece comigo E essa é a razão Estou te dizendo Decrete sobre a sua própria vida Sou abençoado por Deus Como um testemunho Para as nações Porque na colheita De um bilhão de almas Eu posso me envolver Eu tenho um papel Tenho uma parte A desempenhar Porque o favor de Deus Está em minha vida E há alguém Que vai ver isso Não quero dizer Que todos nós Vamos aparecer nos noticiários Quem quer isso Mas alguém vai ver Outra família Outro indivíduo Vai ver Que há algo em comum Repousando Sobre aquela pessoa E é o que o atrai É o convite Está na sua vida E na minha Aqui está Deus nos abençoará Nosso próprio Deus nos abençoará Versículo 7 Deus nos abençoará E aqui está Um decreto profético E todas as extremidades Da terra O temerão Não se deixe confundir Com esse medo O temor de Deus No sentido certo Nos atrai a ele O temor de Deus No sentido pervertido Nos afasta dele Isso fez valer O dia inteiro Isso aqui É um decreto É um decreto profético Diz Deus nos abençoará Diga comigo Deus nos abençoará Deus nos abençoará E todas as extremidades Da terra o temerão E todas as extremidades Da terra o temerão Sabe Essa ideia de Levante-se e construa É a ponta do iceberg Pode parecer enorme Para você e para mim Mas é a ponta do iceberg Porque representa Algo que não é Sobre a Beto Ou o Reading É sobre a expansão global Do que Deus está fazendo No planeta Por meio de pessoas Com o mesmo coração E a mesma mente Que se entregarão Para a transformação De cidades Nações ao redor do mundo Isso é o que está Em andamento E esse prédio Se tornará O testemunho Da natureza de Deus Ele se tornará Uma ferramenta Para ser usada Para auxiliar Os avivalistas Que irão por todo o mundo É como uma tela Tudo que construímos lá É como uma tela Para ilustrar A nossa compreensão De quem ele é E como valorizamos As pessoas Essa é a natureza Desse prédio Quero que ele se levante Por favor Venha Jesus Venha Jesus Deus nos abençoará Diga Deus nos abençoará E todas as extremidades Da terra o temerão Quero te dar permissão Para orar Na verdade permissão E a tarefa De orar Por uma bênção pessoal Ele não nos orientaria A orar por algo Se não fosse Sua intenção Em responder Ele também não Nos orientaria A orar por algo Se isso acontecesse Sem a nossa oração Ele não nos conduz A oração Se ele não for fazer De qualquer maneira Sem a nossa oração Em outras palavras Ele nos convida A esse papel De aliança Em que apresentamos Uma petição a ele Porque é o seu coração De fazer isso Mas sem a oração Isso não acontecerá Não estou dizendo Que ele não fará nada Estou dizendo Que o potencial Nunca é alcançado Sem a plena cooperação Com o que ele projetou Coloca a mão No ombro De alguém Próximo a você Eu quero orar Pela abundância De bênçãos E o favor de Deus Respose sobre a sua vida E sua família Nessa próxima estação Na próxima estação Abundância do favor de Deus Abundância do favor de Deus Nessa família E na próxima estação Quero que você declare Sobre eles Deus o abençoará Deus o abençoará Deus está no processo De abençoá-lo E todas as extremidades Da terra o temerão Amém Pai eu oro Que aumente Vocês fizeram tão bem Parece que vocês gostam Um dos outros Mais uma coisa Mais uma coisa Bem rápida Fique em seu lugar Se puder Sempre que nos reunimos Há sempre uma chance De haver pessoas aqui Que não tem um relacionamento Pessoal com Jesus Você não sabe o que é Nascer de novo É o termo que a Bíblia usa Transformado de dentro Para fora Perdoado de pecados Trazido para a família de Deus E se houver alguém aqui Que está nesse lugar E você diria Bill eu não quero sair do prédio Até saber Que eu estou bem com Deus Até que eu saiba Que eu ia ter paz com Deus E eu quero que você faça isso Levantando sua mão E dizendo Bill eu sou eu Eu não quero sair do prédio Até saber Que eu fui perdoado Os meus pecados E fui trazido da família de Deus Qualquer pessoa online Que está nesse momento Conosco E quer dizer Eu quero dar minha vida a Jesus Temos pastores online Basta colocar no chat Eu quero conhecer Jesus Quero o seu perdão Coloque isso aí E um dos pastores Vai falar contigo Amém Deus te abençoe Quem está me ajudando? Olha a própria rainha Está subindo Venha Jesus E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.